Opa, tudo bem? Chegamos a terça-feira, terça-feira é diferente, véspera de feriado, dia 14 de novembro de 2023. Hoje tem análise de notícias internacionais falando sobre a WeWork, que entrou com pedido de recuperação judicial, uma gigante. Eu te conto a partir de agora. A startup de coworking WeWork, que enfrentava dificuldades, entrou com pedido de recuperação judicial na Corte Federal dos Estados Unidos na última segunda-feira, dia 6 de novembro, na semana passada. O anúncio coroa uma grande queda do empreendimento, apoiado pelo SoftBank, que já esteve em alta e que foi avaliado de forma privada em cerca de 47 bilhões de dólares no seu auge. Em outro momento, o unicórnio tecnológico muito valorizado prometia revolucionar o futuro do trabalho em escritórios através de, entre outras coisas, cerveja artesanal liberada. No entanto, uma tempestade de fatores fez com que a WeWork começasse a desmoronar após uma tentativa fracassada de abrir o capital no ano de 2019. Na época, a documentação revelou perdas maiores do que o esperado e potenciais conflitos de interesses com o cofundador, então CEO da empresa, Adam Neumann. Neumann, cujo estilo de liderança pouco ortodoxo fez com que a cultura da WeWork se tornasse objeto de muita cobertura noticiosa, foi deposto em 2019, após pressão dos investidores. Neumann ainda recebeu um poupudo pacote de desligamento ao deixar a empresa. A WeWork abriu o capital cerca de dois anos depois, com uma avaliação muito reduzida de cerca de 9 bilhões de dólares. Mas em 2021, o sentimento do mercado e o acesso fácil ao capital, que ajudou a sustentar grande parte do mundo das startups, antes da pandemia, começaram a mudar e a murchar. Embora a WeWork se autodenominasse uma empresa de tecnologia, alguns críticos notaram que o seu negócio principal não era a tecnologia, mas sim o imobiliário, alugando espaços em edifícios de escritórios para modernizar e sublocar a startups, freelancers, bem como grandes e pequenas empresas. Mas, mesmo depois de abrir o capital, a empresa lutava para virar o barco. O fornecedor de espaços de trabalho flexíveis enfrentava um momento difícil no setor imobiliário comercial, depois que a pandemia levou ao aumento das opções híbridas e de trabalho em casa, ameaçando a própria cultura de escritório sobre a qual a base da WeWork foi construída. Entretanto, o aumento da concorrência no espaço de co-working, as taxas de juros mais elevadas e a incerteza macroeconômica também lançaram uma nuvem sobre as tentativas da WeWork de se salvar ao longo dos últimos anos. As ações da WeWork despencaram cerca de 98% somente neste ano de 2023. Em maio, a WeWork anunciou uma mudança de liderança com a saída do seu presidente e CEO, o Sandeep Matrani, um executivo do setor imobiliário, que os investidores esperavam que salvasse a empresa. Então, David Tolley, membro do conselho da WeWork, assumiu o cargo de CEO interino e foi oficialmente nomeado no mês de outubro. Entretanto, em agosto, a empresa disse que tinha dúvidas substanciais sobre a sua capacidade de permanecer no negócio durante o próximo ano, à medida que as perdas e a dívida continuavam a aumentar. Na verdade, o negócio certo, provavelmente, na hora errada, né? Quem está aqui para avaliar. Afinal de contas, a ideia é maravilhosa. Entretanto, surge ali em 2019 e um ano depois, um ano depois dessa startup, que falava em tecnologia, mas na verdade tinha um viés imobiliário, encontra uma pandemia pela frente, que revolucionou. Olha nós aqui, né? Você nos acompanhando via YouTube, uma gravação remota, à distância, enfim, um canal como o de Daniel Toledo, cheio aqui de conteúdo para você, gravadas essas situações ou esses conteúdos gravados nas situações mais adversas, dentro de um escritório, dentro de um carro, dentro de um estúdio, enfim, não importa, a tecnologia abriu uma possibilidade dessa pandemia de encurtar distâncias e facilitar aqueles que buscavam, né? Sair dos escritórios para uma atividade home office. E aí o que aconteceu com a WeWork? Encontrou a pandemia e bateu de frente com esse muro, onde muitos, não só a WeWork, tentam se reerguer até hoje. Bom, vamos à sugestão de hoje do nosso canal Daniel Toledo? Isso porque Daniel Toledo explica, na dica de hoje aqui para você, um top 4 perguntas sobre vistos dos Estados Unidos, sempre com dúvidas, inclusive aquela dúvida que pode ser a sua. Então está convidado para clicar aqui no link e por aqui a gente se fala amanhã. Até lá.